Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e no ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre queijo. Realmente queijo tranca o intestino? Isso é verdade? Isso é mito? Eu estou aqui finalizando mais um dia de trabalho, já é passado das 23 horas, mas como eu recebi muitas perguntas dessas ao longo da semana, eu não quero acabar a semana sem gravar esse vídeo para responder para vocês que estão me perguntando, talvez para pessoas que têm dúvidas no Brasil todo e no mundo todo sobre o queijo. Antes de começar o vídeo, eu lhe peço para você que não é ainda inscrito no canal, embaixo aqui tem escrito inscrever-se, embaixo do vídeo. É totalmente gratuito, nós não cobramos nada, não vendemos nada, o nosso objetivo é informação de qualidade e especializada, sem custo nenhum, sem fazer propaganda de medicamento, de laboratório, absolutamente de nada. Nós não temos patrocínio nenhum, nós estamos aqui para dar um pouco do que nós temos, e eu acho que todas as pessoas devem fazer isso na sua vida, oferecer um pouquinho do que tem, se você tem conhecimento, oferece conhecimento, se você tem dinheiro, oferece um pouco do teu dinheiro, se você é um grande amigo, oferece um pouco da tua amizade, eu estou oferecendo um pouco do meu conhecimento para beneficiar pessoas que não têm condições de pagar um coloproctologista, ou para pessoas que não têm um especialista na sua cidade. Obviamente, eu sempre digo que eu sei que tem milhares, não é centenas, de profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, bioquímicos, biomédicos que fazem parte do planeta intestino. Não é um prazer, mas o meu objetivo primordial é trazer informação para pessoas que não têm condições de chegar perto de um especialista pela situação financeira. Se você puder também dar um like, dar um ok, dar um joinha, é importante para o nosso canal Planeta Intestino, já que eu falei que nós não somos patrocinados por nada e por ninguém. Vamos lá, pessoal. Que história é essa do queijo em relação ao intestino, ao órgão que eu trato? Se você pegar 100 pessoas e dizer uma pergunta igual para 100 pessoas, queijo tranca o intestino, o que todas vão responder? Sim, tranca. Eu como queijo e me tranco. Escuto isso no consultório, acho que talvez umas, para não exagerar muito, umas 10 vezes por dia, ok? Muito bem. Eu quero colocar uma coisa primeiro para intrigar vocês. Vamos lá. Nós sabemos que queijo tem em tudo, né? Queijo tem em sanduíche, tem em torrada, tem em lasanha, tem em pizza. Quase todas as coisas gostosas vai queijo, né? Tem um estudo muito famoso a nível mundial, um estudo que foi publicado no jornal de gastroenterologia da Escandinávia, no ano de 1994. Olha só, quanto tempo, já faz mais de 20 anos. E ainda não saiu nenhum estudo tão relevante em relação ao queijo. É um estudo que eu sempre cito muito ele. Foi um estudo muito bem feito, olha só. Pegaram três grupos de pessoas. Esses grupos tinham que ser mais ou menos da faixa etária semelhante, podia ser homens e mulheres. Eles tinham que ter um hábito intestinal bom, defecava diariamente, ok? E em relação aos medicamentos que eles utilizavam, eram medicamentos que não interferiam em nada do funcionamento do intestino. E eles fizeram o seguinte. Num grupo, eles fizeram pessoas consumir grande quantidade de queijo. O segundo grupo não consumia nada de queijo, zero. E o terceiro grupo consumia uma quantidade moderada e comum de queijo. Adivinha qual foi a conclusão do estudo? O estudo é um estudo longo, um estudo muito interessante, mas eu vou dar aqui para vocês uma conclusão de um estudo de anos. A conclusão é o seguinte. Não teve relação de constipação intestinal com o consumo de queijo. Não houve esta relação. Então eles bateram uma tela no estudo e disseram assim, não existe isto. E isso depende de pessoa para pessoa. E aí, meus amigos? Como é que nós ficamos em relação a isso? Como é que eu, como um coloproctologista, fico diante dos meus pacientes em relação a um estudo desse, que ainda, eu repito, é um estudo que mais se aproximou em relação a uma qualidade de quase 100% da observação em relação a isso. Porque pegou pessoas parecidas e fez uma consumir muito e pouco queijo. Bom, vamos para as explicações então. Vamos lá. Primeiro de tudo. Tem pessoas que têm intolerância à lactose. E queijo tem lactose. Então tem pessoas que vão consumir queijo e vão acabar tendo diarreia e sentindo estufamento e dor por causa da sua intolerância à lactose. Porque tem a lactose no queijo. Correto? A imensa maioria dos queijos tem a lactose. Tem até um vídeo aqui que nós falamos sobre intolerância à lactose. Se você não viu, assista o vídeo. Muito interessante. Serve para todas as pessoas, tá? Porque a lactase, que é a enzima que digere lactose, depois dos 38 anos ela vai diminuindo. Então todos nós vamos ter algum certo grau de intolerância à lactose. Então vale a pena assistir o vídeo. Ok? Vamos lá. Então, se você é intolerante à lactose, vai comer leite e vai dar diaré. Ok? Mas existem alguns queijos que têm pouca lactose? Existe. Vamos lá. O queijo, o gorgonzola, o provolone e o parmesão. Esses três queijos são queijos comuns, né? O gorgonzola, o provolone e o parmesão têm apenas alguns traços de lactose que não chegam a interferir em pessoas que têm a intolerância à lactose. Apenas se você é um intolerante grave à lactose. Sabendo, já dando uma dica, que existem intolerâncias de lactose, degraus totalmente distintos. Ok? E em relação ao queijo, vamos para o assunto especificamente. Quais são as causas da constipação intestinal? Eu poderia passar talvez aqui, eu acho que quase 24 horas, falando sobre intestino preso e falando sobre assuntos diversos. Vamos lá. Pessoas que ingerem pouca água, pessoas que ingerem pouca fibra, pessoas que fazem pouca atividade física, pessoas e principalmente mulheres que inibem o reflexo defecatório, ou seja, aquelas que têm vontade de defecar, mas como não está na sua casa, no seu banheiro, acaba se trancando. E isso aí acaba por gerar uma constipação intestinal secundária, ou seja, um intestino preso secundário a tanto você se trancar, inibir esse desejo. Defecatório. Como tem também pessoas que são constipadas porque tem problema de diabetes, problema de tireoides, usa alguns tipos de antidepressivos que trancam o intestino, alguns medicamentos que trancam o intestino, hipotireoidismo que eu já citei aqui. Como tem também aquelas pessoas que não tem nenhum problema, fazem atividade física, ingerem água e mesmo assim são constipadas. Isso tem causa genética hereditária. Que obviamente tem exames que nós solicitamos, tem tratamentos específicos, temos também vídeo aqui sobre constipação intestinal, ok? A parte alimentar, alimentos que podem constipar ou não constipar mais, né? Então, eu não poderia colocar nesse grupo que eu citei de água, de atividade física, de medicamento, de diabetes, eu não poderia colocar o queijo. eu não posso dizer pra vocês que o consumo de queijo moderadamente constipa. Mas, doutor Fernando, eu acabo me trancando, eu acabo estufando. Faz intolerância de lactose, dose isso. Outra coisa, veja se você talvez não está falhando na atividade física, na ingestão de água, na ingestão de fibra, se você não tem algum problema de tireoide, investiga isso. Porque, às vezes, você incrimina o queijo que você come na tua constipação intestinal. Porém, agora vem o porém. Quem ingere grande quantidade de queijo, acontece duas coisas. Primeira, grande quantidade de queijo, ele desloca as fibras dentro do trato digestivo. e deslocando as fibras dentro do trato digestivo, as fibras não conseguem se unir, se ecoalecer como deveriam para formar aquele bolo fecal correto e esperado e pode causar uma constipação pelo deslocamento destas fibras. Então, consumo de queijo em grande quantidade tranca o intestino constipa? Correto? Em grande quantidade. Ok? Segunda coisa, queijo, a imensa maioria são queijos que têm grande quantidade de gordura e gordura ela constipa. Gordura ela tranca. Então, no meu ponto de vista como especialista, como um médico que lido muito com pacientes durante a semana, apenas tem a interferência do queijo na constipação intestinal aqueles que consomem grande quantidade de queijo e que está falhando em algum daqueles tópicos que eu falei. Consumo de água, atividade física, isso e aquilo. Então, por isso que o estudo da Escandinávia que mostrou que não tem relação da constipação com o consumo de queijo eram pessoas que faziam muita atividade física, bebiam muita água, comiam muita fibra, não inibiam reflexo defecatório. Então, o queijo que elas consumiam não fazia diferença. Então, é essa a conclusão que eu tiro desse estudo. Mas pessoas que não têm um bom hábito e ingerem queijo vai acabar constipando por causa do teor de gordura que tranca e pelo deslocamento das fibras que o queijo pode causar. E uma curiosidade, existe três queijos, o cottage ou cottage, como nós estamos aqui no Brasil, falar bem como se escreve, queijo cottage, o queijo de soja e o queijo de cabra são queijos extremamente leves e esses queijos até ajudam no funcionamento do intestino. Interessante? Queijo cottage, queijo de cabra, ok? São queijos que são interessantes para o funcionamento do intestino. Então, fica a dica. Você que gosta muito de queijo e quer voltar a colocar queijo na sua dieta e você é constipada, melhora um pouco aqueles outros hábitos que pode ser o que está causando a tua constipação, ok? Que talvez você vai poder voltar a consumir seu queijo. Mas a dica do especialista é, cuidado com o consumo exagerado de queijo. Consumo pequena quantidade ou moderado, sem problema nenhum. Não vai interferir em nada na tua constipação intestinal. do especialista. Não vai interferir em nada. Obrigado.